Olá pessoal, eu sou a Priscila no vídeo de hoje, vamos comentar aqui então sobre as supostas imagens vazadas, olha o rabinho do meu gato aqui, do GTA San Andreas, da versão do GTA San Andreas, remasterizada né, que vai ser a trilogia GTA remasterizada, o GTA 3, o Vice City e o San Andreas, a própria Rockstar já confirmou isso, eu fiz um vídeo mostrando e falando tudo sobre o lançamento, o que a gente já sabe de confirmado no vídeo, então confere no card aqui, tá bom? As plataformas que vai sair e tudo mais, aqui a gente vai falar sobre as imagens que supostamente vazaram, então se você é novo por aqui no canal, por favor cara, verifica o sininho, se inscreve, porque quando lançar essa trilogia eu vou trazer vídeo e série pra vocês de todas as missões dessa trilogia da franquia GTA e como fazer um pouco mais fácil cada missão, porque por exemplo o GTA 3 tem missões muito mais difíceis do que o restante da franquia GTA, pra você conseguir zerar as conquistas, eu vou fazer também ali como pegar todas as conquistas dos 3 jogos, então vai sair esses vídeos todos aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade também, e também é quando sair aí a trilogia pra você não perder nada, beleza? Enfim, ativa o sininho, verifica sua inscrição, deixa aquele like e tal, assim o YouTube entende que você tá curtindo os vídeos aqui do canal, beleza? E vamos então pras imagens, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do site, onde eu vi essas imagens que vazaram supostamente na internet, e cara, é aquilo, vazou especificamente do San Andres, não vazou do GTA 3, não vazou do GTA Vice City, e isso me deixa um pouco incomodada, porque se a pessoa tá jogando a trilogia, porque tá jogando GTA San Andres, tá jogando a trilogia, ela tem acesso a trilogia, porque ela não vazou do GTA 3 do Vice City? Tá? Então vamos assim, eu vou colocar no cantinho aqui do vídeo, a imagem, porque eu tenho medo de copiar a Rockstar, tá bom? Então eu vou colocar e tirar ligeiro, vocês vão verificar em melhor qualidade no site que eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Então verifique o site que eu vou deixar aqui na descrição, porque a Rockstar pode vir e derrubar esse vídeo, tá entendendo? Vai que isso é verdade, sei lá. Então ó, a primeira imagem que a gente tem aí seria de Las Venturas, a gente vê ali o Calígonas ali de fundo, e a gente vê também, na imagem, no minimapa, que uma das alterações, supostamente, seria o mapa de você marcar e ficar a linhazinha no minimapa, sabe? O caminho pra você percorrer, no GTA San Andres não tem isso, seria o GPS, não existe isso, isso veio a partir do GTA 4, os GTAs antigos não tem, só tem um localzinho de você marcar, o Vice City e o San Andres, o GTA 3 nem minimapa tinha, tá? Nem mapa tinha, então é por aí. Então assim, tá bonito, a gente consegue ver algumas coisas ali do lado, parecendo códigos, né? Tipo, ali tem, ó, é... algo com texto, background, background, eu acho que seria cheats, ou algo... Eu não tô identificando nenhum cheats aqui, conhecido pelo menos. Mas é algo relacionado aí ao jogo, eu acho, pra ativar. Ele tá ativando pra testar. Não sei. A segunda imagem, a gente tem aí, mais uma vez, um monte de bagulhozinho, segue o padrão. Isso aí é um padrão, realmente, da gameplay. E ele tá no aeroporto, pelo minimapa, e pela imagem eu reconheço facilmente, é o aeroporto de San Fierro. Logo a entrada, a gente entra ali pra fazer por debaixo do aeroporto, tipo, pra sair já na pista de aviões. Uma coisa que a gente consegue notar é a iluminação melhorada, é... a grama muito melhorada, o minimapa, aparentemente, pela essa qualidade, não dá pra ter muita noção, mas tá do mesmo jeito, tirando o que eu falei pra vocês do GPS. As imagens também das nuvens estão muito mais realistas, tanto que vazou no launcher da Rockstar, tá no launcher dela isso, tá? Que os GTAs vão ser na... o Real Engine 4. Mas, a Rockstar já confirmou que ela vai remasterizar esses jogos, mas deixar o toque clássico. Isso não vai mudar. Ela vai alterar aí jogabilidade, algumas coisas, pra... os tempos atuais, mas o... ela não quer perder a essência dos jogos. Entende? basicamente isso. Então, vamos lá, estamos seguindo. Tá bem bonito esses prints aqui. E acabou. Nossa. Ah, não, tem mais um. Que é aí, mais uma vez, aí, ó, o minimapa, aparentemente, nenhuma alteração. Eu falo assim também agora, referente ao... Como é que eu falo, cara? O botãozinho ali, que mostra onde a gente tá no mapa. Eu tô falando referente a isso. E também, é... segue o padrão de ter, como se fosse códigos, os cheats, não sei. Pelo mapa, ele está na costa ali, que daria pra Los Santos, pra Praia de Santa Maria. Aí fica mais ou menos, ahm... entre Angel Pine e Los Santos, tá? Aí seria, no caso, a parte rural de Los Santos. Então a gente consegue ver a vegetação extremamente mais bonita, a iluminação mais uma vez bonita, e a moto ali, o veículo, não dá pra ver, sabe, assim, uma melhoria significante. Pelo menos eu não consigo enxergar isso. É... Também a qualidade da imagem não tá ajudando muito, né? Mas as nuvens ao fundo, você consegue ver um negócio muito bonito, muito melhorado. E tá bonito, cara. Na minha opinião, tá bonito, se isso aqui for verdade. mas a gente para em uma questão seguinte. Tudo que foi mostrado aqui, existem modos que fazem isso. Tá bom? Eu digo isso porque eu, se vocês olharem aqui no canal, se você é novo, pra quem me acompanha um tempo, sabe? Eu instalo e trago modos pra vocês o tempo todo aqui do GTA San Andreas. E tudo isso aí, não existe. Entende? Ah, o GPSzinho. Já existe pro GTA San Andreas. Através dos modos. É... Já existe. As nuvens. Já existe. Então, assim... Iluminação melhor. Já existe. Então, já existe. De forma geral, um mod que a pessoa possa pegar, instalar... Tá entendendo o que eu quero dizer? Instalar no GTA do PC dela e dizer que é uma imagem vazada. E não ser. E não ser nada a ver com isso aqui. Tá entendendo? Ou pode ser muito verídico. Como eu já trouxe e falei pra vocês em vídeos anteriores, o mapa do Régio 10 mesmo foi todo vazado. O mapa do Régio 10. E quando saiu o primeiro trailer, a gente conferiu. Putz, é mesmo. Era verdade? Então, assim... Eu diria que é 50% de chance de ser verdade ou de ser mentira. Já que tudo que tá vazando é verdade até agora, então eu coloco ainda 50% de chance de ser verdade. Mas os outros 50% eu fico com o pé atrás ainda por causa dos mods. O pessoal pode pegar isso, deixar o GTA incrível, tirar foto ali do monitor pra parecer que tirou escondido e tal. Poxa, internet. Entendeu? Enfim, é isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês verem melhor. Verem melhor. Tem um monte. Se vocês colocarem Remaster, Imagem, GTA, Trilogia... Vocês vão ver um monte. Mas é mod. A maioria, tá? A maioria eu... Nossa, já via logo pela imagem que era mod. Esse daqui não dá pra gente ter uma noção muito grande. Pelo menos eu não consegui distinguir muito se não é mod ou não por causa da baixa qualidade. Mas eu vim trazer pra vocês e deixar aí aberto pra vocês comentarem o que vocês acham. Assim que a Rockstar lançar um clipe, eu ia dizer, ó, um trailer, eu trago pra vocês imagens oficiais e tudo mais. E como eu falei, vai ter série, vídeo, pra gente explorar o mapa, pra gente ver as mudanças. Vai ter um vídeo de cada GTA, tudo que mudou da versão original pra essa versão Definitive Edition, tudo vai ter aqui no canal. Então ativa o sininho nas notificações pra não perder tudo que eu vou produzindo e vou postando esses vídeos pra vocês, tá bom? Com dicas e tudo mais. A gente se encontra, então, na próxima e vamos ver. Aí. O que é que vai acontecer? Altas emoções. Tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.